Olha, por muito tempo, eu vi a escola como um barco me levando e me carregando no mar dos conhecimentos possíveis. Agora percebo mais como o aprendizado não se resume às salas de aula, aos professores, aos colegas de sala. O aprendizado é uma constante. Aprendo com a minha mãe, minha avó, meu primo, também na rua. Eu não consigo enxergar o futuro da educação sem considerar a tecnologia, o brincar, interagir, o aprender com as percepções dos outros. E é em comunidade que vou entendendo o que é fazer parte da sociedade. Assim como fala Alexandre Sayade, vejo a escola como o barco que leva, mas também como a bússola que aponta os caminhos e a boia que acolhe e salva. E aí